Bom dia, bom dia Estamos aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina SC401 Ok? Aqui pra frente, lá pra frente, vai pra cá nas fieiras Mas nós vamos pegar a direita aqui, ó A direita Certo? Sentindo Os inclises Aqui mesmo, aqui entra ali pro mercado E pra loja van ali, ó A loja van ali, ó Eu vou manter na direita aqui, ó Beleza? Ó, esse trifão aqui, ó Olha a van aí, bonitona aí, ó Vamos seguir aqui, ó Varje Grande nós vamos Então vamos procurar o bairro Varje Grande Ali, ó Tá ali, ó, ali, bonitinho, ó Nós vamos entrar aqui, então Vamos entrar aqui nessa Aqui, ó Varje Grande, ó Aqui pra frente, você vai lá pros Inglês, tá? Então nós vamos entrar aqui, ó Vamos fazer um passeio aqui Até, inclusive, vou fazer um passeio mais diferente aqui, tá, pessoal? Vou pegar a esquerda aqui Depois eu vou pegar aquela rua ali direto, ó Vamos lá Fazer isso Passar por baixo desse viaduto Vamos seguir reto, ó Porque se eu pegar a esquerda Vou lá pro centro Retorno pro centro De Floripa E pra frente A esquerda também Vou pra Canas Vieiras Mas vamos seguir aqui, ó Depois vamos retornar Vamos retornar essa avenida aqui, ó Assim a gente vai conhecer um pouquinho mais do bairro todo aqui Aqui vamos pegar a esquerda Esquerda ou direita? A esquerda, não sei lá Mas eu acho que o senhor vai pro lado É, vamos pegar a esquerda aqui Vaz de Grande, tá, gente? Nós estamos no bairro Vaz de Grande Pelo que eu tô vendo, o bairro Grande, né? Olha o ônibus que traz a tua Ó, viu vermelho o nome do ônibus Da linha de ônibus ali, ó Tá vendo? O ônibus tem, tá, gente? Aqui tem uma escola, ó Uma escola O Jacó Andele 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 Escolona bonita aí, tá vendo? Todos os bairros tem estrutura aí Salão Pau do Meio O que que é aqui? Ah, tem um terminal de ônibus, ó, bonitão aí, ó Recebe a turma bonita aí, ó Grande, ó É Agora aqui vamos fazer um retorno, Natal Vamos fazer um retorno aqui pra Pra nós não, né? Sempre que ali eu cuidar na bela Na RCC, no caso Cuidado o ônibus Olha o ônibus indo aí, ó Ticam, ticam Ticam Obrigado Ó, opa, unidade, pronto atendimento Ótimo É um ponto de saúde, né? Não deixamos um ponto de saúde Se desse dá uma voltinha ali no ponto de ônibus Ali mas não dá, tá, gente? Ali só pode entrar os ônibus Vamos lá, então Vamos voltar de novo aqui Vamos ver se a gente pega uma avenida ali E vamos sair lá em Rio Vermelho Eu confesso pra vocês, gente Eu não conheço esse bar É a primeira vez que eu venho aqui nesse bar, tá, gente? Tem uma pessoa que me pediu aí Pra filmar esse lugar Mercado da Família Sobre, padaria, ó Tem todo mundo direitinho aí, ó Aqui eu vou pegar A esquerda A direita A direita, não? A direita Isso Ali tem um viaduto de novo, ó Não tá naquele viaduto ali, ó Não dá de mostrar todo o bairro aí, tá, gente? Bairro todo bonitinho aí, mas não dá, não Ó Ali tá dizendo, ó Vargem, Grande e Ingleses, tá? Mas nós Os ingleses é que nós vamos pegar A esquerda Se tu quiser ir para Ingleses Aqui vem, não tem ninguém Ó Atravessando Então vamos seguir em frente Então a esquerda você vai lá para os ingleses Onde que estão pegando Vou fazer o alargamento da areia lá Tempo por ano? Então vamos comigo aí passear Conhecer esse bairro Ó Ali tá dizendo a placa, tá vendo? Rio Vermelho e Vagem Grande Vamos lá, então Vamos até lá Vou pegar essa avenida geral aqui Tá lá nisso com o nome dessa avenida aqui Sei lá Condomínio ali, ó Um condomínio luxuoso ali, ó É assim, gente Então os bairros estão assim Os bairros em si Eles estão tendo uma estrutura Aqui Olha o condomínio aí, Natal Olha quantos apartamentos lindos ali, ó Estou terminando de mostrar? Vila Siena Vila Siena Sim, mas é obrigado hoje em dia Não é hospital Não é hospital Hospital não tem condições de montar aqui É um custo altíssimo Um hospital sem estar Então tem aqueles postos de saúde Olha o pinheiro aí, Natal Olha o padrificador, Natal Tem uma padrificadora bonitinha Vamos ver quanto tempo demora pra nós ir até lá no Rio Vermelho Numa dessas a gente vai e volta, então É Cristóvão, o nome dessa rua aqui, Natal Tem que pegar direitinho ali o nome da rua Pois é, eu olhei ali, mano, tem um telê Ali, ali, Natal É grande, ó A placa tá torta Cristóvão, manchado de campos Tem um açougue aí, gente Cristóvão, manchado de campos Isso aí, o nome da avenida aqui, Natal E se o título do vídeo vai ser Bairro, né Vaz de grande, Natal O que que é aqui? Escola dinâmica Olha aí, gente Tem um escondimento Isso aí, ó Condomínio Seria interessante você procurar uma moradia pra cá, né Porém, né, gente As praias ficam tudo fora de mão, tá Mas pra quem tá na ilha, já tá tudo na mão, né Mas tem a Daniela ali Não é muito longe Não A Daniela vai ao Lidão Uma escola, uma escola Tem uma escola aqui Ó, escola do sonho Ó, que legal Escola do sonho Tem que devagarzinho, tá ali Além de ser Hoje é domingo, né Hoje é dia 13, ó 13 de novembro, ó 1922 11 horas da manhã, gente Nós estamos aqui, ó Viemos e tá Ó, mais uma escola aqui, né Mais uma escola Tá vendo como é bem servido O bairro Escola, posto de saúde Linha de ônibus Pô, o que mais tem? Estrutura Estrutura é legal É só procurar um lugarzinho aí Uma imobiliária E procurar uns terrenos aí, ó Olha o tamanho do terreno, né Condomínio Então nós estamos na estrada Cristóvão Cristóvão Olha o campo de futebol bonitão aí, ó E a turma Hoje é domingo Era pra estar jogando uma bolinha aí O dia tá bonito Uma residência linda Maravilhosa Olha uma igreja linda Tem cara de igreja linda Vou pegar o nome ali da igreja Congregação cristão Não Brasil Não Brasil Ó, Rio Vermelho Triste quilômetro Outra igreja evangélica Enviada por Cristo Amém Viste? Primeira vez que eu passo aqui, gente Olha Olha Achei interessante o bairro aqui Uma estrutura bonita Tem como crescer mais ainda, tá Tem espaço pra muita coisa ainda A questão de procurar uma imobiliária aí E ver um terreno, uma propriedade, um apartamento Nessa região aqui, ó Ó O que é que é ali? Chalana Chacra Outra igreja aí Vamos agora Vamos atravessar uma montanha aí, ó Nós estamos na ilha de Santa Catarina, cara Olha que interessante Como a nossa ilha mostra as coisas diferentes A gente passa lá pro centrão Aqueles prédios enormes E aqui, ó Esse mato, essa natureza aí, ó Aqui centro de saúde, tá vendo? Ali é um posto de saúde aqui, ó Aqui fora de mão, ó Vamos dizer assim Uma cervejaria aí, Natal Olha aí, ó Que legal Olha aí, gente Cerveja tem aqui, ó Vamos seguir Vamos seguir essa estrada aqui, ó Do Cristóvão, né, Natal? Aí tem essas ruasinhas do lado aí Que eles chamam de servidão Ó, abandonado ali De toque picado, ó Puxa vida Alguém devia comprar isso aí E fazer funcionar Aqui nós estamos atravessando uma ponte Tudo indica que tem um riozinho aqui, ó Bem pequenininho Ah, vocês observam uma coisa, gente Não tem acostamento A avenida, tá, atenção Não tem acostamento, ó Se der algum problema aí Tu vai ter que achar um cantinho Tem quem aqui, né? Ó, tem um mercadinho aqui Ó, mercadinho do... Do ladinho Ele vende fruta e tudo ali, tá, né? Mercadinho do ladinho Do ladinho Ó, montanha que nós vamos subir lá em cima Ó, o ponto de ônibus Sinal que o ônibus passa por aqui Bonitinho, ó Achei interessante Porque, né, é um terreno Tem muito terreno Muita propriedade ainda, gente Sinal que tem espaço Pra você comprar uma propriedade aqui Aí você faz uma análise, né, gente Da onde que fica Tudo direitinho Onde que tu vai trabalhar Isso aí que também conta a ponta, né Tem que ver isso aí também A distância do trabalho Com a moradia aqui Ó, casinha bonitinha ali, ó Tá vendo? Ela construiu ali Ficou quietinho ali, ó Sítio, sítio Sítio São Pedro É como a gente diz, né? Quando a gente passa pelo lugar A gente passa pelo lugar Pelas ruas gerais Tá, não Vende isso aqui, ó Tá vendo? Vende, ó Tá vendendo aí, ó Mas eu fiz no Google, gente Tem muito imobiliário aí Fazendo um negócio aqui, tá? É tudo questão de procurar Consultar Interessante esses caras, hein? Tão morando na ilha, ó Olha o subidão aí, gente Vocês estão vendo como o fluxo da avenida é coisa Porque isso aqui parece que é um Ali na região de Rio Vermelho Tá um congestionamento Eles usam isso aqui como um escape Aí depois que a turma descobriu Esse trânsito aqui A avenida ficou bem movimentada Jesus te ama Tá escrito ali Tão subindo um morro aí Tem um morrão aí Tão meio de uma selva aí, gente Uma selva mesmo Aqui na ilha Olha só como tem um mato ainda Tá vendendo ali, ó Estamos filmando tudo direto aí, tá, pessoal? Servidão do telefone Ó, a venda-se ali Tá vendo? Ó, a venda-se Terá em particular Tem que ver também se é liberado aí, né, gente? Como tem muito mato De repente tem A fiscalização tem que liberar primeiro Não faz negócio aí sem ver se dá de liberar tudo isso aí Propriedade particular, ó Tá vendo? Ótico, né? É, tem pertinho do Estamos dentro de um mato, gente Uma selva aqui, ó Sendo mesmo É, mas não é muito novo Ali tem um mar, ó Não sei nada Sim, eu tô vendo ali Nossa Pode ser mais, tá, vamos ver Aqui pra construir De repente tem que gastar muito Pra fazer um muro Fazer uma entrada Tá vendo? Nós estamos numa montanha aqui, né Olha que interessante Aqui a natureza Aqui na ilha de Santa Catarina Tá vendo? Tem vezes que é só prédio Prédio não é por aí, não Não dá muito bem A creste, ó Na esquerda Aqui tem um Tem um marangão aí Ó, o pessoal pedalando aí, gente Pedalando aí, ó No domingo de manhã Vamos fazer exercício É muito bom Não deixa de ter um lugar Assim que é agradável, né Natural Vende-se ali A plaquinha Vende-se Passeia, cavalo Tá vendo aí, ó Não, eu acho que eu me enganei De ver o rio Acho que era uma piscina É Naquela casa Ó, não Tem pastagem Embaixo tudo Sim Cabinha um bicho Cabinha um bicho Então, acostamento Não tem, gente Que sufoco que é, né Aqui se o ônibus estivesse aqui Olha Nós temos que ficar esperando o ônibus sair Tá vendo? Bonito aqui do lado Aqui tem um riozinho, gente Ó, um riozinho aqui Ó, pontos Bem pequenininho Uma água super transparente Ali tem uma Campo de confiança Será que termina ali, né Pegar aquela rua Então, pessoal Se terminar Pegar aquela rua geral Ali em cima Aí, então A gente insere o vídeo aqui, tá, pessoal Pra não ficar muito longo, tá É isso aí, então Vamos pegar a direita Esse aqui ainda Continua Abaixo do meu Não sei Então tá, pessoal É isso aí que eu queria mostrar pra você, tá Não vamos misturar uma coisa com a outra, tá Valeu Então, tudo de bom pra ti Deu pra conhecer um pouquinho O bairro faixa e grande, tá Aqui na ilha Na ilha de Santa Catarina Valeu Obrigado Tudo de bom pra você Fule Fule